Olá Rio Pretense, tudo bem? Beleza? Aqui é o Combatein Zonarte Passando aqui de moto, eu parei Vi umas coisas erradas aí, então você pode ver É um ala verde, aqui ó É um ala verde É na frente, quem conhece o São Antônio aqui Tem um lá de idoso, ok? Olha esse muro ali, lá de idoso Olha bem o que um ser humano faz Se pode chamar o ser humano desse, tá ok? Faça na casa dele e faça isso não Se fazer, deixa esse porco pra caralho Desculpa aí as palavras Olha aí Uma coisa dessa aí Ok? Um lado idoso Olha a capacidade de um ser humano Isso aqui é uma capacidade de ser humano Você imagina Como que é Aqui é polibido jogar lixo Tá ok? Aqui não é ponto de apoio Tá ok? Olha lá Na frente também tem Né? Um Funcionação Porque aqui tem idoso Aqui é perigoso ter escorpiões Tá ok? Dengue, rato Tá? Então peço do evento fazer isso aqui ó Tá ok? É isso aí No meu contexto Tá ok? Um abraço a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus Até mais Fiquem com Deus